Bom, lembra-se que eu tinha dito que hoje ia voltar com um Deals on Wheels. Ora bem, aqui estou. Mas quero acrescentar uma coisa. Este Deals on Wheels é especialmente dedicado à Josefina. Eu já lhe vou dizer porque... Nas últimas semanas tivemos Deals on Wheels, testes de carros de muitos SUVs. E dizia assim a Josefina. Então você nunca mais faz uma carrinha? Bem, Josefina, aqui está a resposta à sua dúvida. Mas agora eu quero explicar à Josefina que nós temos que atender àquilo que são as tendências do mercado. Ora, nos últimos tempos, o que está a dar são precisamente os SUVs. Ou crossovers, ou mini SUVs, porque já fizemos tudo. Mas hoje voltamos às carrinhas. Mas devo dizer-lhe, Josefina, que em algumas marcas as carrinhas estão a entrar em vias de extinção. Por exemplo, olha, a Seat já não tem. E há outras marcas que, inclusive, com a transição para os SUVs, ou para os crossover, também estão a abandonar a inclusão de carrinhas no seu line-up. Como eu lhe dizia há bocadinho, não é o caso. Qual é a carrinha de hoje? É do grupo, da marca Skoda. Grupo Volkswagen. E o que nós temos aqui... Eu vou dividir esta análise em três partes. A primeira parte, para lhe falar aqui um bocado do interior e da condução, da parte dinâmica. Depois, a segunda parte, falámos um bocado da estratégia. E, em terceiro lugar, vamos falar um bocado do exterior, do design, porque a carrinha é muito atareante. Tem um perfil quase de coupé, muito engraçado. Vamos inverter aqui a história do interior e da estratégia. A estratégia é muito simples. Esta marca faz parte do grupo Volkswagen. Tal como faz a própria Volkswagen, como faz a Seat e como faz a Audi. Sendo que a Audi está mais no segmento de topo. Ora bem, eu lembro-me que, nos anos 90, quando entrevistei uma vez o Sr. Ferdinand Pieck, que era CEO da Volkswagen, ele dizia-me assim Olha, a Skoda é a nossa marca para competir com os coreanos. Com os sul-coreanos. E a Seat também, embora a Seat tivesse virada mais para o sul da Europa. Mercado francês, mercado espanhol e também mercado português. Bom, mas a verdade é que também nenhuma marca sobrevive com isso. Portanto, são marcas pensadas para isso, para combater no segmento onde o preço conta. Bom, mas a verdade é que a Skoda fez uma evolução notável. Aliás, olhando para o interior deste carro, percebe-se isto. Materiais de qualidade, isto são, aquilo que eu gosto, plásticos macios. Precisamente para evitar aquele chocalhar e o barulho que aparece sempre com o tempo. Olho-me para este aqui, de 8 polegadas. Eu sei que há gente que não gosta. Muito completo, com informação muito completa. Desde função rádio, mídia, smart link, para ligar os telefones. Bom, informação sobre o veículo. Muito completa também. Ou seja, nós temos aqui hoje praticamente as mesmas soluções que se encontram nos veículos e nos segmentos mais elevados. Bom, deixa-me só, para a Josefina e para os outros terem uma ideia. Bom, nós, vamos fazer aqui um teste já agora. Olha aqui, um pormenor interessante. A câmera de trás, de alta definição, confere mais um elemento de segurança. Vamos aqui fazer isto. É uma caixa, atenção, uma caixa DSG. Portanto, tem duas embreagens. Torna a cara de caixa muito, muito mais suave. E eu só tenho uma coisa a dizer. Podiam ter sido um bocadinho, arriscar um bocadinho mais e pôr uma caixa de 7x7. Eu sei que custa dinheiro e que isto se paga, mas e que se tenta poupar nessas situações. E sobretudo, importante, numa carrinha que começa nos 34.700 euros. Mais coisa, menos coisa. Informação aqui muito completa, andalógica. Uma parte dela, a desinformação do veículo pode ser obtida aqui no ecrã, mas muito interessante. Esta carrinha vem equipada com uma série de opcionais, nomeadamente a travagem. Se detecta algum obstáculo. Nomeadamente a manutenção na faixa de rodagem. Portanto, hoje em dia, aquelas soluções que vêm já nos segmentos mais elevados acabam por ser incluídas nestes veículos que começam com um preço mais baixo. Atenção, que obviamente isto tem um preço, não é? Para ter uma ideia, a carrinha começa nos 34.700 euros e esta versão de 150 cavalos começa para aí nos 45 mil euros com alguns extras. Mas esta que aqui está, que é do parque de imprensa da Skoda, ainda é mais cara. Cerca de 51 mil euros. Bom, porquê que isto acontece? Não só pelos opcionais, mas porque é uma espécie de edição especial. Tem aqui, que no caso da Skoda, se chama Laurin & Clement. Bom, vamos continuar a análise. Bem, do ponto de vista dinâmico, foi uma coisa que me surpreendeu. Ela está razoavelmente bem acionorizada. Atenção, não se peça aqui o mesmo tipo de acabamento e de conforto que nós encontramos nos veículos de topo de gama da marca. Porque, se é verdade que as plataformas são as mesmas, no caso do passado, isto é a mesma plataforma do passado, por exemplo, a verdade é que há sempre uma diferença entre a Audi e estes veículos. Mas uma coisa lhe posso dizer. Do ponto de vista dinâmico, isso surpreendeu-me bastante. Eu vou parar aqui, depois vamos mostrar o exterior. E surpreendeu-me bastante do ponto de vista do conforto, mas também, já agora uma coisa interessante que vale a pena ver. Olha, tem aqui 5 modos de condução. Eco, que eu gosto muito, que é mais poupado. Confort, o normal, o Sport e o individual, onde você pode programar aquilo que quer. Devo dizer-lhe que aquilo que foi praticamente 1000 km de risco num depósito, que tem 166 litros, foi conseguido nesta versão Eco. Também lhe devo dizer que, embora lhe apresente aqui um valor de 5,6, isto pode subir por aí adiante, 5,6 de consumo, não é? Isto pode subir por aí adiante se estivermos a falar de uma condução mais agressiva. Mas eu vou pedir aqui ao nosso cameraman de hoje, para irmos ao exterior. Eu sei que está frio, mas já agora podes ir, que eu vou puxar um bocado mais para trás, que é para se poder ver a parte da frente também. Mas dizia-lhe eu, do ponto de vista dinâmico, surpreendeu-me, surpreendeu-me agradavelmente. Repara, aqui as insurações que falava há bocadinho, da edição especial, Lauren & Clement, que é uma versão mais suped up. Sobretudo com elementos de conforto, que não vêm na versão base. A carrinha não é substancialmente diferente do modelo anterior. Podes vir para aqui já agora, mostrar aqui uma linha de cintura mais elevada, e sobretudo o ar de coupé que nós temos aqui. O que é que me surpreendeu também, e agradavelmente, foi o espaço interior. Não só aquela parte que nós temos ali à frente, a ver disponível para o condutor, mas o espaço entre bancos. Até uma pessoa como eu, do meu tamanho, ali atrás não tem necessariamente problemas de espaço. E aqui atrás é um malão, um malão brutal. Isto tem 660 litros, e quando rebato os assentos, olha, dá quase 2 mil litros de espaço de carga. Bom, ainda falando do ponto de vista dinâmico, aliás, do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista de design, vou pedir aqui ao nosso caminamento próprio, próximo a cápia. Aqui, na parte da frente do capô, nota-se claramente as alterações, e nota-se os pormenores que o diferenciam da versão anterior. Primeiramente os vincos do capô. Greda mais atraente, eu continuo a dizer que acho que a Skoda ganharia muito se tivesse este símbolo um bocadinho mais pequeno, mas tudo somadinho. Bom, faz parte da estratégia do grupo Volkswagen ter ofertas em várias das marcas que fazem parte do seu portfólio, e colocá-las em segmentos onde podem concorrer, inclusive, com outras marcas, que é o caso. E posso recordar só, comportamento dinâmico muito interessante, muito confortável, razoavelmente bem ensinarizado, uma surpresa grande. Pontos que eu gostava de destacar. Olha, não é tão cara quanto isso, e tem muito espaço para passageiros e para carga. Para aquelas famílias um bocado mais numerosas, é claramente uma opção a reter. Como eu lhe costumo dizer, como lhe disse há bocadinho, os preços começam nos 34.700 euros, mas, como sabe, eu sou um grande fã do renting. E no renting aqui posso lhe dizer que a oferta do Volkswagen Bank, que neste caso chama Skoda Bank, porque isto adapta-se o nome àquilo que é cada uma das marcas, a oferta do renting começa nos 385 euros no Volkswagen Financial Services. E pronto, Josefina e o resto de espectadores, foi a análise da Skoda Superb, carrinha, um veículo e uma proposta bem interessante. Fique por aí, nós voltamos amanhã com o comentário material às 8 da manhã e voltaremos amanhã à noite com o Think Tank, onde vamos analisar, sobretudo, a candidatura de Mário Centeno à presidência do Eurogrupo. Muito obrigado, não esqueça de colocar um gosto e já agora partilhar a informação nas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.